Cara, eu acabei de receber uma notícia muito triste, de que infelizmente a nossa parceira Jessiquinha MC faleceu na noite de ontem, por paradas cardíacas, ela nasceu com diabetes tipo A, e não resistiu, eu vou pedir de coração pra que todos vocês façam muitas orações, mentalizem a Jessiquinha, que ela... Deixa eu ver mais vantagem... É porque eu tinha um medo pelo que eu já sofri, e só eu sei, e outros MC sabem dentro de si próprio o quanto é chorar, se martirizar, de a pessoa não saber sua vida, de você não ter dinheiro de passagem, de você ser humilhada por guardinha, de você ir pra fora do estado, zerada, sem nada, e as pessoas não valorizarem isso. Salve família, muita gente tá mandando mensagem, perguntando se é verdade essa notícia, infelizmente é, a nossa amiga Jessiquinha faleceu na noite de ontem, por paradas cardíacas decorrentes de sua diabetes tipo A, ela nasceu com essa doença muito complicada e direto ela tava sendo internada, a tia dela encontrou ela no chão de sua casa e levou ela bem fraquinha pro hospital e ela não aguentou as paradas cardíacas, gente. Eu vou pedir de coração pra que todos vocês façam orações pra Jessiquinha, mentalizem a imagem dela, a sua existência, e que ela possa ter uma boa partida, que ela esteja com a mãezinha dela, que faleceu faz dois meses, tá ligado família? É muito triste isso, mano, mas é verdade, mano, ajudem aí, velho, da forma que vocês puderem, mano, mandando energias positivas, e pra quem quiser ir no enterro, vai ser daqui a pouquinho no cemitério, itta E aí você você A CIDADE NO BRASIL